Uh, vai! Tudo bom? Eu sou o Gustavo, tô aqui pra trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje vocês estão aqui pra trazer mais um episódio de Animais Fantásticos Gente, é o seguinte, no episódio anterior eu fui e capturei um dragão, mano Só que foi junto com o Stanzinho O Stanzinho hoje não está presente com a gente Porque, Doni, o que ele vai fazer novamente? Ele foi atrás das menininhas? É, 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 Doni, você tá meio que certo, é, gente O Stanzinho foi atrás das menininhas de novo E abandonou eu e o Doni aqui num mundo perigoso, sombrio Perigoso porque tem eu aqui, né? Perigoso porque tem eu que eu já sou assim que no baile Ladrão de ar, né, mano? Ladrão de ar O que você falou, parceiro? Você quer vir pro duelo ou parça? Você vai pela mão aqui, parça Eu tô lagado, o que você tá fazendo é maldade, velho Nossa, que pilantra, velho Não, você começou a querer vir pro duelo Agora você zoou tudo aqui, Gustavo, que agora eu tô, tipo Ah, eu tô muito lagado, Gustavo Ah, gente, o Doni tá ali Mas, Doni, eu não sei se você sabe Mas o dragãozinho que eu peguei Eu pedi pra galera comentar uns nomes, mano E muita gente comentou o nome Faísca, gente Sério Eu vou deixar o nome dele de Faísquinha Deixa eu só jogar ele aqui, ó, calma Cadê você, Doni? Cadê o Faísca? Quero ver, cadê o queridão? Olha o Faísquinha aí, papai Vou matar ele, vou matar Você tá louco? Brincadeira, brincadeira Corre isso daqui, meu queridão Isso daqui vai te levar pra outro mundo Oi, Hugo Oi Aí, ó, tá vendo? Agora ele vai te atacar Vem Eu vou pisar em cima da madeira que você vai Faz isso, vem aqui Essa barata aí, tá achando que é forte? Desce essa gentalha pra lá Esse calango aí Esse calango, esse pássaro Cadê a baratinha aí, Doni? Olha, ó Vai Corre da baratinha O que ele tá comendo? Doni, tem a carne certa pra jogar pra ele, Doni Eu já dei a carne pra ele E olha o tamanho do Faísca, mano Meu Deus, o Faísca tá muito grande, gente Eu quero Que vocês comentem, tipo Como que vocês querem que vai ser a jaula do Faísca? Que a jaula do Faísca, Doni Ah, mano, olha o que tá vindo atrás de novo, cara Não é possível uma coisa dessa, mano Odeio Esses cachorros, velho Teve gente que comentou Falando que dá pra domesticar esses cachorros, Doni O que você acha depois de a gente domesticar eles? Não, pelo amor de Deus Vamos fazer paz com eles Que, meu Deus É, vamos fazer paz É só jogar o Faísca aqui de novo Faísquinha, vem pra cá Ele tá querendo entrar de novo Mano, de novo esses cachorros Ah, mano, olha isso, velho Não dá, que você vai Mano, não dá, Doni Não dá Deixa eu guardar o meu Faísca aqui, Doni Porque depois Eu também vou pegar um dragãozinho pra você E um pro Stanzinho Porque os dragões São um dos animais fantásticos Que a gente vai ter aqui na série Os dragão é os primeiros, entendeu? É o teu maluco Posso ter um de fogo? Não, na real Eu quero um de gelo Um de gelo bonadão É, o de gelo é o Stanzinho Então Não, o gelo é meu O gelo é meu Vai ter uma briga aí pra descobrir Pra ver esse negócio, hein É, depois você vê o Stanzinho, Doni Eu só quero descer aqui embaixo Pra ver como é que tá o basilisco E... Como é que é o nome da outra cobra? Esqueci Caramba Basilisco? A outra cobra é de Argentina É, na Conda Não, não, não É outro nome Muito legal Deixa eu ver se eles estão vivos aqui ainda É a Anaconda Porque tem muitos dias Que eu não venho aqui Caçar eles, Doni Aqui, ó O basilisco e a Naja Estão todos aqui, Doni Meu Deus Cadê? Deixa eu ver se ainda tem comida de rato Pra me dar pra eles Eles não estão usando de fome, mano Tô pensando em levar eles lá pra cima Depois, Doni Eu levava, hein Eles merecem, cara É, não Eles estão comportadinhos aqui Depois eu vou ver de levar eles E... Nossa, tem umas paradas aqui Uns minérios aqui Que eu quero até quebrar pra me ver Fenect, manda Que louco, velho Olha eles aqui Que louco Naja, basilisco Famoso Doni Você... Você tá quase matando o basilisco Gustavo Doni, o que você fez, Doni? Basilisco Calma, querido, basilisco Calma, Doni Doni Eu quero pegar ele Posso pegar? Você quase matou ele Que você pegou, Doni Solta Posso pegar? Deixa eu pegar Posso pegar? Não Você não vai pegar o basilisco Por que eu não consigo pegar o basilisco? Por que eu não peguei? Por que eu não consegui também? Doni Solta o basilisco Eu não peguei Tá na sua cabeça Aí, boa Vamos subir Sobe, sobe Você primeiro Basilisquinho Doni Solta o basilisco, Doni Ai, mano Você quase matou o basilisco Ai, mano Eu vou sair daqui, mano Eu não aguento Tô indo, tô indo Relaxa Ai, gente O Doni quase matou o basilisco Mano, ele ainda nem viu a luz do sol Você quer matar ele, Doni? Mas se ele ver, ele vai ficar cego Que vai ficar cego? O basilisco é um Você não tá fazendo isso Beleza, meu querido Você não tá fazendo isso, meu truta Tá, pinha na potranca Mano, você não tá fazendo isso, né, Doni? Para Tira esse esquerdo aí Doni Você não tá trazendo o basilisco aqui pra cima, né, Doni? Ele tá comigo? Eu tô bugado Eu não tô conseguindo ver ele Mano, você tá trazendo o basilisco, truta Tá, como que eu posso pra soltar ele? Soltei ele? Hã? E aí, basilisco é um moleque doido Doni, você tem noção que agora é perigoso ele ficar aqui, mano? Relaxa, o que você tá falando? Se ele comer o... Relaxa, ele tá... Doni! Meu Deus, tá todo mundo aqui? Ah, Doni, o que você fez, Doni? O Doni... Foi você que trouxe Como que eu trouxe, Doni? Foi você que trouxe Eu não consigo nem pegar Você tava na sua cabeça, Derr Olha isso aqui, Derr Não consigo nem pegar, ó Até bati, ó Não consigo pegar Agora eu peguei Não bate nele não, velho Mano, você bugou as cobras todas, Doni Doni, ela tá lá... Ela tá no meio do vidro, Doni Meu Deus do céu Ela tá morrendo Ah, Doni Você não vai lá Você não vai lá Você não vai lá, socorro Doni, você vai matar o basilisco, Doni Tem um cachorro aqui, tem um cachorro aqui Sai, truta Mãe, você não vai matar o basilisco, Doni Ela não quer vir pra mim Mano, pega ela Pronto, ela veio Toma cuidado Ela tá aqui, velho Leva ela pra dentro, Doni Pelo amor de Deus, Doni Tá em cima de mim? Tá em cima de mim? O Doni tá bugando todas as minhas cobras, mano Vai Tá em cima de mim mesmo? Tá, tá, pode ir Tá, como que eu deixo? Não sei Solta aí Aí, soltou Boa Boa A outra tá saindo a narja, Doni Ah, ah Boa, pegou, pegou Tá com você Tá comigo? Tá, essa parte tá shift Boa Soltei, boa, boa Doni, vem Vamos embora daqui Vamos sair daqui de dentro Que não dá, mano Você vai Ó, eu vou te falar uma coisa Olha aqui pra mim Você vai ter que arrumar um jeito De colocar elas lá embaixo de novo Relaxa, meu queridão Relaxa Eu dou veneno pra eles O quê? Elas recobram, Sam Elas gostam de veneno Não gostam não Doni, ó Vamos fazer o seguinte Eu quero dar mais uma volta ali, mano Porque tem um pântano Logo ali pra frente E eu quero ver se lá Tem uns crocodilos O Gustavo, mano Só por uma casa aqui O Stan sumiu E sumiu o leão É, estão percebendo isso agora Só por uma casa assim, mano Eu tô sentindo que o Stan levou O Rei Leão Ele levou ele pra passear E nem avisou, velho Mano, que cara pilantra, velho A hora que o Stan voltar aqui Ele vai ter que se ver comigo E explicar por que Que os leões não estão aqui O cara leva pra passear assim E vaza É, só tá vazio aqui, gente Hoje tá tudo estranho Meu Deus do céu, mano Hoje eu tô muito triste Já tô chateado demais Eu não quero nem olhar aqui mais Mano, o Stan vai ver comigo Olha, você vê Ah, eu acho que ele foi Pra impressionar as menininhas Oi? Eu acho que ele levou o leão Pra impressionar as menininhas Certeza, né? Certeza Porque, tipo, tem um leão do lado Imagina se tem um leão do lado Pira Eu não vou falar nada, mano Eu já tô muito bravo O Doni quase matou as minhas cobras O Stanzinho roubou os meus leões Eu não matei elas Eu trouxe elas à vida Você tava deixando aquela cativeira lá Horroroso Ela pelo menos ficou vista, né? Não é cativeiro Lá era o cantinho dela, Doni Já tem um ratão aqui, parça Fala Gustavão tem uns negócios estranhos Aqui na frente, o que? Porça Ah, eles devem ser nossos, Gustavão Olha aqui O que que é? Eles devem ser de boa Crocodilo, parça Meu Deus do céu Tem um crocodilo aqui, velho Doni, ele tem um olho verde Ele me atacou Nossa, tem um piranha aqui também Doni, você não pode ficar numa Crocodilo largo Que isso, Doni Tem um 3 de ser, Gustavão Tem um 3 de ser Outro Doni aqui Parça Deixa eu ver se eles me atacam Acho que eles são bonzinhos pra mim Olha lá, eles são bonzinhos comigo Não Eles me atacam, Doni Tem outro, Doni Cachorro também 3 Doni, corre Tem um ataque aqui, Doni Meu Deus do céu Calma, mano Esses cachorros Calma, Doni Eu vou matar um desses crocodilos Não olha pra trás Não tem como matar Não tem como Mano, tem mais outro aqui, Doni Aqui tá infestado de crocodilo, Doni Tô fazendo esse sentir meu cheiro aqui, Gustavão Parça Deixa eu subir aqui em cima Cadê você? Ah, tem outra aqui Ai, meu Deus Meu, tem outra Tem outra Tem outra Esse cachê Doni Aqui, Gustavão Sobe aqui Vai lá, Gustavão Não, Doni Doni Vai, Gustavão Ele sobe, Doni Vai lá, parça Vai, parça Pilanta Que cara pilanta Ele sobe Por isso que o Paul fala Não adianta concorrer com crocodilo Ele sobe a árvore Sobe tudo, parceiro Meu Deus, cara Mano, eu tô sendo atacado Por todos os lados Pelos crocodilos Mano, eu vou matar esses parça Vem pro duelo Ele subiu uma árvore Tem um crocodilo Tem dois crocodilos em cima da árvore Vou matar um aqui Carne Mano, eu comi uma carne Deles Eu não sei se é boa Matei outro Mano, eu vou matar todos Carne de crocodilo cru Posso comi também Será que é boa? Não sei, mas Gustavão Olha aqui Tem um em cima de uma árvore Você viu o plano que ele deu? Ele sobe, mano Sério Doni, isso é perigo Tem mais outra aqui Ama Na jaca Vamos pegar a carne Pega esse negócio O que serve? Não sei Dá pra fazer uma armadura do bom aqui, velho Calma, eu só quero fazer o seguinte Eu vou esquentar essa carne dele Porque tá falando que é crua Deve ter assada Será que deve ser da boa? Vou caçar uns aqui Passando aqui Tem mais, Doni Mano, tem crocodilo pra todo lado aqui, parceiro Olha aqui Vamos transportar essas carnes Que estavam aí importadas Mano, essas carnes aqui Mano, e esse coro de jacaré aqui Que dá pra fazer bota Os caras já querem vender Meu pai falou que carne de jacaré é gostosa Ó, a carne cozida Deixa eu ver se é da boa Ô, louco É da boa, Doni Deixa eu ver se ela regenera bastante life É, mais ou menos Ela é da boa Tem pele de crocodilo Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa Com essa pele de crocodilo Ô, Savão Cola aqui, Savão Ah, parceiro Não dá Não dá pra fazer nada Com a pele Cola Aqui, Savão Siga-me Siga-me os bons O que é isso aqui? Olha aqui Deixa eu ver, mano Deixa eu quebrar ela pra ver Desavove Deixa eu ver Eita, que isso? O que é? Deixa eu ver Alô, parceiro Isso aqui é meu Ah, Doni Ah, o Duro aqui não é nada Não tem como fazer nada com ela Não dói Planta Wild Celere É, não dá pra fazer nada Entendeu? Wild Celere Não, eu acho que não serve pra nada Eu acho que serve pra decoração, Doni Ó, tem um monte aqui, Doni É, talvez Eita, um monte Não, é outra Ah, aqui são plantas de decoração, Doni Ah, que negócio paia Ah, você é besta, Doni Ó, vamos dar mais uma andada aqui Eu acho que, mano Meio que eliminou todos os crocodilos que tinha aqui Porque, parça Vou te falar Não, mas tínhamos 10 também, né? Só em um lugar Não, tínhamos 10 Mano, eu achei inacreditável Porque, tipo, eles Escalam a árvore, maluco Não tem como correr deles É, não dá pra correr O cara dá um pulão gigante, velho Não, o cara dá um salto mortal carpado tripo, mano Toma, mano A intenção não tá aqui Eu tô aqui, Doni Eu quero ver se tem mais Mas eu tô achando que não tem É, pelo jeito Doni Tem um trem de trem aqui, deixa eu ver Ah, Pavão, mano Tô chegando Vem, Pavão Ih, morreu Ele morreu, ele morreu, ele morreu Ah, tudo bem, então Ele morreu, ele morreu Ele morreu Ah, tem mais pântano pra cá, Savão Tem mais pântano por aí Peraí, o que que Ali é o Jorginho? Oh, o que que o Jorginho Ah, cachorro de novo, mano Ah, mano Ah, não, cara Tem que colocar o Jorginho pra espantar os cachorros aqui da série, hein, velho Não, vamos ter que fazer alguma coisa Opa, tem alguma coisa ali embaixo Sério? Vai lá, vai lá Ai Vai lá, vai lá Vai O que que tem aí? Tem diamante aqui Eu não sou bobo, não, Doni Tem diamante, sério Você tem picareta? Dropa aí Boa Foi trollado Prank do Donatello Beleza, Donatello Pilantra Oh, eu fui seco, mano Você falou sério assim Eu falei, caralho Pediu picareta, então o bagulho é sério Ah, meu querido Trolei Meu Deus do céu Fiquei até preso aqui, calma Oi Boa, consegui sair Caramba Vamos do outro lado ali, Doni Vê o que tem Será que tem mais crocodilo pra lá? Lá pra lá é pântano também, né? Era pra ter? É, não sei se vai ter, né, mano Mas vamos dar uma olhada aqui, né? Tô dando aquela velha e boa Bisoiada aqui pra ver O Jorge Já um tapuro aí Sempre Olha, tem uma coisa estranha aqui Que isso? É um pavão também Que isso, cara? Que pavão, Gustavo Esse aqui é um charcoal É, por que que eu matei um pavão Também dropou um charcoal? Não sei Ah, não quero saber dele não Eu queria saber dos crocodilos Eu queria chamar eles pro duelo de novo Pelo menos eu tô com Tô com bastante carne deles aqui, hein? Nossa, né Deixa eu... Aqui tinha um pavão Aqui é um pavão, Gustavo Olha aqui Calma, deixa eu... Ah, não Esse aqui é um pavão mesmo, meu querido Olha lá É um pavão, só que tá sem pena, parça Olha aqui Esse aqui tá com pena aqui É, eu matei Eu matei não Morreu Olha que lindo Ah, será que dá pra domesticar eles? Joga carne de jacaré Vai que ele gosta Charcoal Deixa eu dropar o que dropou deles Pra ver Uma pena Não, eles não Não, é óbvio que eles não comem pena, né Augusto Meu Deus Eles não gostam, Doni Eu só quero ver uma coisa Porque eu achei uma coisa intrigante ali no meio do rio Gustavo, olha É piranha É piranha? É piranha Caramba Não, vou... Deixa eu ver Eu quero averiguar Mano, elas tão vindo aqui já, Doni Mas elas pulam É louca Elas é louca Mata Elas é sedenta por sangue Você tá maluco Nem tá sangrando Imagina se ela estivesse sangrando aqui, parça Meu Deus Elas sentem o cheiro, né Que são de longe Ué Eu ia falar uma coisa Eu ia deixar quieta O que você ia falar? Nossa Que era piranha Não quero saber também Não era do seu nariz não, tá? Ah, não Nossa Não era do meu nariz Então tudo bem, hein? Era do seu narizão Que era piranha, velho Ai, Doni, desculpa Não deu, mano Mas as piranhas foram embora, Doni Mas sério, velho Eu matei aqueles crocodilos, Doni E eu vi que tem uma armadilha Ó, armadilha Tem uma armadura Que dá pra fazer de crocodilo, gente Depois pode ir Tem armadura, espada, tudo Nossa, louco, velho Só que tem que ser Ringing copo Nossa, parada aqui Muito doida, gente Cada episódio Nossa, dá resistência A armadura de crocodilo, mano Depois eu vou Eu vou Precisa dar pra fazer uma... Faz corpendo o que? Dá veneno? Na hora que bate? Dá resistência também Por isso que eu achei a regenera fácil Já percebeu que a regenera é fácil? É verdade Acho que é por causa disso Mas, gente É um rato, mano Pensei que era uma coisa interessante Meu Deus do céu Mas, gente O negócio é o seguinte Vou terminar nesse episódio por aqui Se vocês tiverem gostar Já sabe Clica no botão de gostei Lembrando que daqui uns dias Eu vou pegar os três dragões Ou seja O dragão do Stan E o dragão do Donatello E apareceu uma mensagem ali Eu nem sei o que que é, meu parceiro Não sei o que que é Mas eu vou pegar E vou fazer a masmorra Que vai ser lá Que eu vou colocar todos os animais fantásticos Mas é isso Um beijão do parceiro E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui! Fui!